Olá pessoal, já tomaram suco de seriguela? Me contem aí. Enquanto eu vou falando aqui, mostrando aqui o meu suco pra vocês, eu vou deixar passando aqui na tela, aqui no vídeo, alguns dos benefícios, tá bom? Que o suco da seriguela traz para a nossa saúde. Seriguela ou seriguela? Me contem aí, como que vocês chamam? Qual que é o certo? Me contem aí. É gente, essa frutinha pequena de cor vibrante e sabor adocicado é muito popular aqui no Brasil, né? Uma delícia, uma das minhas frutas favoritas. E hoje eu vou falar pra vocês um pouco do que eu sei aí dos benefícios da seriguela, né? O suco da seriguela ou a seriguela mesmo, ele é fonte de vitamina C, fortalece nosso sistema imunológico e as vitaminas do complexo B são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso e do metabolismo. Ele também tem cálcio, fósforo e ferro, que contribuem para a saúde dos ossos e para a produção de energia. Dá aquela força enorme no nosso sistema imunológico. Por ser rico em antioxidantes e vitamina C, ajuda a combater aqueles radicais livres, né? E proteger o nosso organismo contra diversas doenças. Tomar esse suquinho aqui, ó, regularmente ajuda a prevenir gripes, resfriados, infecções e ainda fortalece o nosso sistema imunológico. Também traz auxílio na digestão. Se você é aquela pessoa que vive constipada, eu tenho uma boa notícia. Isso aqui é rico em fibras e ajuda a regular o trânsito intestinal. Então, vai evitar e aliviar esses sintomas de constipação e inchaço abdominal, promovendo uma saúde e uma digestão mais saudável. Ainda controla o colesterol, né? Ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue, enquanto aumenta o colesterol bom. Isso é bom, né? Para o nosso coração, para prevenir doenças como a arterosclerose. Tá cansado, sem energia? Isso aqui é cheio de propriedade energética. Esse suco tem uma excelente fonte de carboidrato saudável, que ajuda a repor as nossas energias. Então, ele é perfeito para dar aquele impulso no dia, né? Ou então, para quem pratica atividade física. Tá querendo perder peso? Olha que maravilha! Isso aqui é muito nutritivo e ajuda, né? Você que tá querendo perder peso, porque é rico em fibra. Então, ele promove uma certa saciedade e vai controlar o seu apetite de forma natural. Faz bem para a pele, faz bem para o cabelo, né? Porque contém vitamina C. Então, é bom para combater o envelhecimento precoce, deixar a nossa pele mais saudável e ativar aí o nosso colágeno, né? Que é tão maravilhoso para a pele. Deixa eu te falar como que eu preparo o meu suco, né? Você vai precisar de mais ou menos de 10 a 15 triguelas bem madurinhas. 500 ml de água, tá certo? Bem gelada, de preferência. E mel para adoçar. Você vai lavar muito bem essas ciriguelas. E se você tiver paciência, retira o caroço. Se você não tiver, usa a função pulsar que dá certo também, tá bom? Você vai bater no liquidificador, vai coar e adoçar. Se você usar o caroço, usar aquela função pulsar, então você vai passar por uma peneirinha, tá? Dá super certo também, usa a função pulsar que dá super certo e não vai estragar o teu liquidificador ou não. Pelo menos eu sou acostumada a fazer e não estraga. Agora, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para mais dicas de saúde e bem-estar. Compartilhe aqui nos comentários se você já experimentou esse suco delicioso e como que ele te ajudou. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, porque agora eu vou saborear o meu suco.